A partir de hoje, profissionais de saúde e prefeituras já podem aderir ao programa Mais Médicos, lançado ontem pela presidenta Dilma Rousseff. Além da contratação de mais profissionais de saúde para periferias de grandes cidades e municípios do interior, o plano também prevê a criação de quase 12 mil novas vagas de graduação em medicina até 2017, em 117 municípios. Um dia depois do lançamento do programa Mais Médicos, representantes de municípios que estão em Brasília, na 16ª Marcha dos Prefeitos, avaliaram como positiva a proposta de levar mais profissionais de saúde a regiões carentes. Nós precisamos de métodos e nós temos a dificuldade de contratá-los. Hoje em São Tomé, por exemplo, nós pagamos 13 mil reais e temos dificuldade desses métodos passarem os cinco dias no nosso município. E por isso esse programa, eu acredito, que vai realmente ajudá-los. Uma outra região que também sofre com a pequena oferta de médicos é o norte do país. A população nossa de Benevisa é de 52 mil habitantes. Nós temos hoje no nosso município 28 médicos trabalhando no município, incluindo médicos que foram aprovados no Provab, que hoje ajudam e que vêm incorporando lá ao nosso município. A nossa necessidade de hoje seria de pelo menos 35 médicos para totalizar o atendimento à população. E para detalhar o programa e convocar as prefeituras a participarem, os ministros da Educação e da Saúde foram nesta terça-feira até a Marcha dos Prefeitos. Eles defenderam que o país precisa reverter a estatística de 1,8 médicos para cada mil habitantes. As prefeituras têm até o dia 25 de julho para aderir ao programa. Também foi aberto nesta terça-feira o edital para a adesão dos médicos. Nós vamos, em primeiro lugar, saber quantos municípios vão participar, quantas unidades de saúde já estão preparadas e precisam de vagas. A partir desse dado que nós vamos estabelecer metas de preenchimento. A medida provisória que cria o programa Mais Médicos foi enviada nesta terça-feira ao Congresso Nacional. Os parlamentares têm 120 dias para aprovar a medida provisória, senão ela perde a validade. A população brasileira precisa dos médicos já. Assinamos a medida provisória ontem, hoje está aberto o edital para os médicos que queiram ir para a periferia das grandes cidades para o município do interior. Está aberto o edital para os municípios, se não fosse por medida provisória, iríamos ter que esperar a aprovação do projeto de lei para começar a adesão dos municípios hoje e a inscrição dos médicos. A população brasileira e as unidades de saúde já estruturadas precisam do profissional médico já. Além desses dois editais, o de adesão de médicos e de municípios, um terceiro edital que vai selecionar as universidades para supervisionar os novos profissionais de saúde ainda vai ser publicado. Todas as informações sobre como participar do programa estão no diário oficial no endereço www.in.gov.br.